A Kingspans Oeste atua nos mais variados segmentos, com uma vasta experiência de mercado, atuando com as tecnologias mais modernas para atender com a máxima qualidade o agronegócio. Para você, produtor, o cuidado com a safra começa no plantio, mas a armazenagem também precisa de atenção. Vamos comparar a armazenagem de sementes levando em conta valores iniciais para o vigor de uma semente de soja. Temos 85% de vigor e germinação de 95% inicial, que serão armazenadas em diferentes tipos de galpão, sendo um galpão comum e uma câmara climatizada da Kingspans Oeste. Com um galpão comum, após 30 dias, os valores caem para 75% de vigor e 89% de germinação. Enquanto um armazém climatizado da Kingspans Oeste, os valores são muito melhor mantidos, atingindo 84% de vigor e 94% de germinação. Após 90 dias, um galpão comum cai ainda mais, apresentando vigor de 46% e germinação de 67%. Enquanto o galpão climatizado da Kingspans Oeste apresenta um vigor de 83% e 93% para germinação. Faça as contas. A cada ponto de vigor reduzido em relação ao vigor inicial, perde-se 0,50 saca de soja por hectare plantado. Com o armazém climatizado, você mantém o vigor e a germinação de sua semente. Com os sistemas de painéis isotérmicos da Kingspans Oeste, você garante mais produtividade e economia em sua safra. Construa ou reforme seu armazém e colha bons negócios. Vantagens Aumento de produtividade em número de sacas por hectare. Minimiza dificuldades com frete de sementes no período da safra. Disponibilidade de semente a qualquer momento para início do plantio. Possibilita armazenagem de produtos biológicos que necessitam climatização. Economia de energia se comparado a outros sistemas de climatização de sementes. Entre em contato através do 0800 747 1122. Estamos prontos para atendê-lo.